Uuuu! Uiuuuu! Oi! Cê é lindo! Cê tá gravando? É isso que eu enfrento quando eu tô tentando editar o vídeo pra vocês. Não, mas o diabo tá solto aqui hoje, hein? Beijo no ânus, é coisa do passado. Agora não vai ganhar. Vai fumar crack. E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? É final de ano, gente. Final de ano, falta assunto, o mundo para, né? Natal, ano novo. Pera, pera, pera. Antes de qualquer coisa, você vai ter que entrar no meu Instagram agora, agora! Entrou? Tá aparecendo aqui na tela. E vai dar... Se... Que que é? Se... Seguir. Então, antes de começar o vídeo, você já sabe. Entra no meu Instagram e me segue lá. E aí, depois que você fizer isso, você pode ir lá e seguir o diretor. Por quê? Por quê? Porque justamente... É... Porque justamente o nosso vídeo de hoje é sobre fotos no Instagram. Por quê? Porque o ano está acabando, a indústria musical parou, tá todo mundo comendo peru, levando peru... E é isso. Não tenho muito o que falar. Mas, eu tive uma ideia essa semana. Que eu fiquei... Eu reparei que as pessoas perguntavam muito no meu Instagram. Do tipo... Ai! Matheus! Matheus! Por favor! Me ajuda! Me ajuda! Matheus! Por favor! Como é que você faz essas fotos, Matheus? Então, o vídeo de hoje vai ser meio que explicando. É porque realmente é uma coisa muito difícil. Então, eu vou fazer esse vídeo aí explicando mais ou menos como é que eu faço aquela abinha branca ali no meu Instagram. Que o pessoal pira, fica assim... Meu Deus! Vai ser muito difícil fazer isso. Então, é mais ou menos isso. É um tuto de Insta. Uhuuu! Até eu não estou levando muito a sério esse vídeo. Mas tudo bem, gente. Vocês pediram, a gente faz. Não tem problema. Gente, o primeiro passo aqui que eu vou... Uma das perguntas que eu mais recebo. Que celular que você usa? Gente, eu uso um iPhone 6. O normal. Não é o Plus, tá? Sei lá, 90% das fotos que vocês veem no Instagram foi tirado com esse celular. Então, beleza. Vocês podem ver aqui a minha home, ó. Do meu celular. Tem aqui as coisas úteis pra caralho, né? Facebook, Twitter, Spotify, Waze, né? Pra gente nunca se perder na vida. Eu tenho aqui três aplicativos de foto, gente. Eu tenho esse aqui, ó. Que é o VSCO. Que eu não sei qual que é o nome disso. Eu chamo ele de Vasco. Sei lá. Eu chamo de Vasco porque acho que combina. Eu tenho o Afterlight e eu tenho esse Enlight. Mas esse Enlight eu nunca uso. Esse aqui eu nunca uso. Eu nem sei porque que dá. Eu preciso até tirar ele daí. E além desses três aplicativos de foto que eu tenho aqui pra tratar foto, eu também tenho esse aqui que é o Dropbox. Opa. O Dropbox. Que é quando eu tiro as fotos com a minha câmera. Essa câmera que tá filmando aqui. A Canon 70D. Eu jogo o cartão pro computador. E depois jogo as fotos pra dentro do celular. Então eles sincronizam rapidamente. Então eu não tenho muito problema. Inclusive nós vamos usar essa foto hoje pra fazer um post no Facebook. No... Onde é a gente fazer um post, é o diretor? No... Ah, no Instagram, né? É. E eu também uso no computador o Lightroom. Que é um editor mais profissional de fotografia. Que eu também não sei mexer muito bem. Então eu nem vou me arriscar a ensinar a mexer nele. Mas eu me arrisco a brincar ali com ele. Então a gente vai começar aqui, ó. Eu pego aqui, eu abro o Vasco. Que eu chamo de Vasco. Que é um aplicativo que eu gosto bastante. Ele é pago. Quer dizer, ele é gratuito. Mas os filtros são pagos. Então... Aí você compra filtros separados. Exatamente. É um aplicativo muito foda. Eu acho ele muito bom. Tipo, pra mim é um dos melhores pra editar. Tipo, acho que a melhor forma de editar foto é no computador com certeza. Usando o Photoshop e as outras coisas. Até porque você consegue fazer muito mais que apenas modificar a cor e o brilho, né? Exatamente. Você pode fazer montagem e tudo mais. Exatamente. Existem os aplicativos de montagem pra celular, mas eles não são tão bons. É. Então a melhor forma é o computador. Mas esse aqui eu acho que ele entrega uma coisa maneira. Então nele você vai ter tipo essa home aqui com as fotos que você mexe. Você vem aqui. Ó, eu vou escolher essa daqui. Dei um ok. Aí importou a foto. Vamos mexer na foto. Beleza. Aí aqui ó. A gente já cai no menu que tem aqui ó. Os filtros. Ó. Porra, preto e branco ficou bonito isso aqui também. Ficou uma coisa meio filme assim ó. Então. Nós não é o que procuramos aqui. Eu tenho a minha versão do Dildo aqui também que eu tirei. Eu já estou. Já tá mexendo. Eu estou aqui no processo. Olha aqui gente. Eu costumo usar só o Instagram caso vocês queiram saber. Olha. Eu particularmente gostei assim. Acho que eu vou deixar assim. Aí eu tenho aqui a ferramentinha. E aqui eu tenho tudo. Eu posso aumentar. Isso aqui que é a exposição. Posso aumentar aqui a exposição da foto. Acho que aqui é mais clarinho. É mais clarinho. Show. É isso aqui. Eu não sei o que é isso aqui. O que é isso aqui? Clarity. Clarity. O que é a tradução disso? É o clarity. Deixa mais clara. Não é clara. Não é clara de claro assim. De luminosidade. Ele deixa mais nítido. Nítido. É. Eu vou jogar lá para o final. Opa. Jogar lá para o final. Vocês vão ver. Olha como é que fica. Então realmente ele ressalta bem. Deixa as coisas bem nítidas. Mas eu acho que eu particularmente essa foto eu curti assim mesmo. Com esse pouquinho de esfoque e tal. Porque essa foto a gente tirou com a câmera 70D. Então beleza. Eu particularmente acho que é isso. Eu gostei já da foto do jeito que ela está. Mas olha. Você tem aqui um leque de opções de edição de imagem. De ferramentas para editar a sua foto. Aqui olha. Olha o tanto de tudo isso aqui. Cada um desse aqui significa um filtro diferente. Olha. Tem coisa para caralho no Vascão. E você ainda pode comprar mais. Eu vou dar um ok. Dei aqui um check. Vou exportar ela. Vou salvar na minha câmera. Na... Como é que chama? Na biblioteca. Uma coisa que a galera pergunta muito para mim é como. Ai. Como é que você faz isso aqui? Essas abinhas brancas e tal. Que não sei o que. Pá. Cara. É muito simples. Sério. Então. Geralmente eu faço assim. Eu abro esse aplicativo aqui. Que é o Afterlight. Que também é um bom... É um bom... Editor de imagem. Dá para fazer umas paradas maneiras com ele. Mas eu... Eu prefiro o outro para editar. Então nesse aqui eu só faço o crop. Que é cortar. E... Coloca a tal aba branca que vocês tipo piram de saber como é que é feito aquilo. Então eu venho aqui. Dou um use. Eu venho crop a imagem. Eu sempre uso esse crop aqui. 6 por 4. E eu tento respeitar aqui a regra do... É terço né diretor? Terço. É a regra do terço. Que é tentar deixar lá o mais centralizada possível. Eu acho que é isso. E aí mano. Aqui está o segredo ó. Ele tem já um lugar para você fazer a sua abinha branca. Então você tem várias opções aqui ó. Tem assim. Que aí você pode fazer isso. Tem essa outra aqui ó. Você pode fazer tipo isso assim ó. Uh. Tem isso. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de show de bola. Ah. Tem uns aqui meio idiota. Que eu não sei para que serve. Esse aqui que parece uma casa. Não sei. Por que eu não curti? Achei meio bosta esse. Mas o que eu uso é esse aqui ó. Ó. Pronto. O próprio aplicativo já comprime a imagem para entrar no formato do Instagram. Que é a foto quadrada né. Tudo bem que agora o Instagram ele tem um outro. Já tem outros formatos né. Tem. Você consegue colocar de qualquer jeito. Inclusive faz mosaicos hoje né. É. Você consegue montar mosaicos se quiser. É. Fotos de diferentes tamanhos. Exatamente. Mas eu continuo usando o quadrado. Lá quando você vê. Com a aba branca não parece quadrada. Mas a foto é quadrada ó. Ela está quadrada com a aba branca. Então eu dou um ok. Aqui ó. Já tem até aqui o próprio aplicativo. Já tem até aqui o Instagram. Se você clicar. Ponto. Está dentro do Instagram já. Eu nunca uso o editor do Instagram. O diretor que usa mais. Eu não curto muito. Então é isso gente. Dildo no Himalaia. Eu vou aqui ó. Taguear o diretor. Ou taguear o cookie. E done. Eu sempre coloco uma localização. Porque eu gosto que apareça no mapa as minhas fotos. E eu sempre compartilho no meu Twitter. E done. Share. E aí. É gol velho. A foto está na internet velho. Está rolando. Mano. É isso velho. Eu curto colocar hashtag nas minhas fotos. Para tentar dar uma divulgada maior. Porque realmente eu curto muito o Instagram. E tipo mano. Quanto mais gente conseguir ver minhas fotos melhor. Se você não gosta de botar. É. Como chama isso aqui. Hashtag. Mano. Você guarda para você velho. Você guarda para você né diretor. Exato. Não enche o meu saco. Porque a galera fica comentando. Pera de hashtag. Ah mano. Vai se foder mano. Instagram é meu velho. No teu você não põe. Porra. É dessa forma que eu coloco a tal aba branca no meu Instagram. Que a galera fica tipo. Meu Deus. Meu Deus. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Foi meio estranho gravar isso. Eu confesso para vocês. Eu não sei se ficou muito didático o que foi feito aqui. Mas foi um jeito sim de nos aproximar de vocês. Espero que vocês tenham gostado disso. Me siga aqui nessa rede social maravilhosa. No Instagram. No meu Twitter. Siga o diretor. Vai tudo aparecer na tela. Além do que já está aparecendo aqui. Se inscreva no canal. Curta o vídeo. Deixe nos comentários o que você achou disso aqui. Fez sentido para vocês. Não fez sentido nenhum. Feliz Natal. Feliz ano novo para você. Para sua família. E que vocês escutem muita música. E que vocês amem muito mais o cooking em 2016. Tchau. E muitas novidades estão vindo? Não sei. Estão vindo. Eu não estou sabendo velho. Que novidades. Não, não. Nada. Esquece. Muitas novidades estão vindo. Espero mesmo que estejam vindo, viu? 2016. É que sempre vem novidades, né? Ah, sempre vem. É. Sempre vem que tem alguma coisa. Tem um novo disco do The Last Shadow of Puppets. Ah, é também. Novidades. Vai ser uma chupeta, viu, Fih? Nossa Senhora. Estou ansioso pra carai. Então é isso. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.